Bom gente, nessa aula de matemática, como eu já disse no áudio anterior, nós seguiremos duas frentes de trabalho. A primeira é a correção dessa atividade aqui, que é justamente essa atividade. É a mesma atividade do livro nas páginas 24 e 25, mas como ficou combinado aqui nesse vídeo que eu enviei para vocês na quinta-feira, eu apresentaria essa atividade e iríamos resolver hoje na segunda-feira. E iríamos corrigir essa atividade e não como fazemos a correção diretamente na página do livro. Então, essa correção na página do livro não vai ter o vídeo referente a ela, e sim a essa atividade aqui. Quando eu terminar de fazer o vídeo, que vocês vão assistir e verificar se acertaram ou não, quando vocês tiverem a resposta correta, aí sim, vocês vão lá no livro, na página 24 e 25, resolvam totalmente, aí sim, tira a foto e envia para mim, tá? Então, é uma atividade sobre reta numérica, é bem simples ela. Aqui vocês só precisavam arrastar e selecionar, marcar e selecionar. E vejam como era bastante simples, olha aqui, ó. Ó, de acordo com o IBGE, os três pontos mais elevados do Brasil são o pico da neblina, o pico 31 de março e o pico da bandeira. Eu coloquei aqui a altura de cada um deles e os nomes embaixo, para facilitar. Então, vocês iriam, letra A, de acordo com as informações, complete ordenadamente as altitudes do menor para o maior. Se nós formos ver aqui, o menor é esse daqui, ó. E como essa altitude, 2.891 metros, é do pico da bandeira, então, já fica aqui embaixo dele, ó. O próximo é esse daqui, que é a altitude do pico 31 de março. E, finalmente, a maior altitude, que é a do pico da neblina. Aí fica assim, olha, 2.891 é menor que 2.975, que é menor que 2.995. Viram? O símbolo menor aqui, que é usado na letra A. Na letra B, ainda sobre os três picos mais elevados do Brasil, vejam aqui, ó. Complete a reta numérica, que indica as altitudes dos pontos mais elevados do Brasil. Nós temos aqui a reta numérica, aonde está indicado três números, 2.880, 2.940 e 3.000. E nenhum desses números está relacionado com as altitudes dos picos. Veja aqui, ó, que não é o mesmo. Então, para essa atividade, você deveria encontrar o valor aproximado. Então, vejam aqui. O que é que fica próximo de 3.000 aqui? É esse daqui, ó. 2.995 metros, que é do pico da neblina. Então, o pico da neblina fica aqui, ó. Qual é o valor aproximado de 2.880 e 2.880? Se nós formos ver, é aqui, ó. É o valor do pico da bandeira. Então, aqui é o pico da bandeira. E o que fica próximo entre 2.940 e 2.974 é o pico 31 de março. Então, fica dessa forma a colocação da letra B. Na segunda questão, é para marcar esses cinco valores aqui e posicionar nos seus devidos lugares aqui na reta numérica. Então, eu já falei no vídeo anterior que o espaço entre um pontinho e outro é de 50.000. Então, se aqui é 200.000, aqui é 250.000, olha. O truque é começar pelo menor. Veja que eu já comecei pelo menor, que é 250.000, olha. Aí, 250.000, aqui seria 300.000, 350.000, 375.000, que seria mais ou menos aqui, olha. Esse 375.000, seria mais ou menos bem aqui, olha. Indicado na reta bem aqui. Mas, como não tem o espaço para cá, nós posicionamos aqui. Aí, olha, 400.000, 450.000, 500.000. 550.000, 600.000, aqui seria o 650.000, onde nós vamos colocar o 625, que seria o 625, mais ou menos aqui, olha. Aí, 700.000, 700.000, que seria mais ou menos aqui. E, para isso, nós vamos usar o espaço de 750.000. Aí, fica dessa forma a segunda questão. A terceira questão, que é para marcar com o X o valor que representa aqui, olha. Representado na reta numérica abaixo. Veja que começa com 4.500, depois pula para 5.500. e, como tem 10 risquinhos entre um e outro, já dá para nós concluirmos que o espaço é de 100. De 100 em 100. Está querendo saber qual é o número que completa aqui, olha. Se é de 100 em 100 e aqui tem 8.500, é só nós voltarmos. Vejam lá, olha. 8.500 aqui. 8.400, 8.300, 8.200, 8.100, 8.000. Então, aqui no A, é a alternativa B, 8.000. Acertaram? A quarta questão, que tem a A, B e C também, é para colocar na reta numérica os valores indicados. Veja aqui, como eu disse, nós vamos começar sempre pelo menor. Tem o 24.300, 23.800, esse é o menor aqui, olha. E como o número que está aqui é 23.900 e aqui é 23.800, então, quer dizer que esse número vai ficar atrás dele. Será que é aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Bom, é aqui porque esse número aqui, olha. O número 24.050 está nos indicando que o espaço entre um ponto e outro é de 50. Então, eu não poderia colocar aqui, porque é 23.800 aqui. Aqui é o espaço do 23.850. 23.900, 23.950, 24.000, agora 24.050, 24.100, 24.150, 24.200, 24.250 e 24.300. Fica bem aqui. Pronto, já fizemos a letra A. Agora a letra B. Essa letra B, nós podemos ver que o espaço entre um e o outro é de 1.000. O primeiro indica aqui, olha, 169.000. Se nós formos ver aqui, o menor é esse daqui, olha. 168.000, que é atrás. Acertaram a letra B? E, finalmente, a letra C, dessa quarta questão, nós podemos perceber que essa letra C é de 100 em 100. Porque aqui, olha, tem 110.000 e logo em seguida tem 110.100. Então, dá para perceber que um ponto entre o outro é de 100. 100 em 100. Se aqui é 109.600, aqui seria 109.500, 109.400, que não tem aqui. Se nós formos ver, o menor que tem é esse daqui, olha, 109.900. Veja onde é que ele encaixa. 109.600 e 700 e 800, 109.900, bem aqui, olha. Depois, 110.000. 110.100. Pronto, encaixamos. A letra C. Vamos aqui para a última questão. Que é para escolher A, B, C, é verdadeiro ou falso. Na reta abaixo, estão apresentados os preços de passagem de Natal, que fica no Rio Grande do Norte, para Fortaleza, que é a capital do Ceará. A, oferecidas por três empresas rodoviárias, analise a reta, essa reta aqui, olha, e as afirmações A, B e C. E escreva V, nós vamos selecionar V quando for verdadeira ou F quando for falsa. Letra A. A empresa rodoviária que cobra o maior preço pela passagem é a C? Sim, é a C, porque vejam que a direção da seta indica que para cá é maior. Então, se o C está à frente, então, a alternativa C é verdadeira, porque a empresa rodoviária que cobra o maior preço é a C. Letra B. O preço da passagem da empresa A é menor do que da empresa C, mas é maior do que o cobrado da empresa B. Não, essa alternativa é falsa, porque o preço da passagem A, da empresa A, é menor do que o C e também é menor do que o B. Veja aqui, é menor preço. E isso a gente vai ver na letra C aqui. Se o preço da passagem da empresa B é 69,85, então, da empresa C tem que ser maior. E é maior, 77,85. E o da empresa A tem que ser menor do que o da empresa B. Vamos ver, vejam que é menor. A empresa A, 65,85 centavos. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Assim que você conclui, finaliza, coloca o nome, envia e ok. E nós podemos ver aqui, está certo, como vocês sabem. Aonde fica verde é porque está correto. E se nós formos ver lá em cima, a nota é 10. Viram? Agora que vocês já têm o resultado dessa atividade, da página 24 e 25 do livro, vocês vão assistir esse vídeo e resolver as páginas do livro. Não vai ter vídeo resolvendo as páginas do livro. O vídeo dessa atividade sobre reta numérica é esse daqui, tá? Espero que vocês tenham acertado. Espero que vocês tenham tirado o 10. A propósito, vamos ver quem tirou o 10 nessa atividade. Esse 10 aqui foi a atividade que acabamos de fazer. Olha lá, Alberto Maxi. A outra pessoa que tirou o 10, aqui temos a nota da Cíntia. A Cíntia que ela costuma fazer mais de uma vez. É isso aí, Cíntia. É válido fazer mais de uma vez. Vejam aqui de quem é o outro 10 aqui, ó. Que acertou tudo. É da Ashley. Esse 10 já estava aqui que foi o teste que eu fiz novamente. Então, aquele 10 que eu falei, aquela aluna que havia tirado o 10, foi a Ashley que acertou todas as questões, tá? Agora vocês vão corrigir, vão assistir esse vídeo e verificar se vocês, assim que eu verifico os acertos de vocês. E se tiver alguma questão errada lá no livro, vocês consertem, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.